Olá amantes dos caminhões, sejam muito bem vindos ao canal do MAPA. Aqui quem fala é o restanho, retomei aquela minha viagem com o DAF, que eu vou entregar uma carga em Laranjeiras do Sul, na CML Transportes, e a musiquinha de atraso já começou a pitar aqui e eu tô naquela serrinha que antecede a Laranjeiras do Sul, que é bem pesadinha né, mas o meu DAF valente tá indo aqui. Bom galera, hoje é terça-feira então, 3 de novembro, semana passada o EaBus versão 1.6 foi lançado, no domingo a versão 1.6.1 foi colocada no ar para corrigir pequenos bugs do mapa, e essa versão do EaBus tá sendo realmente um sucesso, gostaria de agradecer a todos que deram seu like lá no vídeo, que assistiram o vídeo, deram seu like, baixaram o mod, e que estão postando fotos e mais fotos lá no nosso clube, no clube Ea, no Facebook, no clube, no grupo, no grupo Ea lá do Facebook, é o nosso grupo de interação com os fãs, com a comunidade, galera lá tá postando fotos do EaBus, tá muito legal e realmente ele ficou muito bom, muito bom mesmo, e de novo então eu agradeço a todos pela, é, pelos likes né, e pelo prestígio que tem dado a esse projeto, que é um projeto realmente diferente do EaA normal, ele é diferente porque o ônibus é diferente mesmo. Beleza moçada? Então tá bom. Bom, nesse, no vídeo, no último vídeo que nós postamos, eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre a situação do YouTube né, é, então é o seguinte, a crise, que é a crise brasileira, ela também se estabeleceu no YouTube, ela também alcançou o YouTube, mas é óbvio que ela alcançou o YouTube através da, através da publicidade vendida pelo próprio YouTube, as empresas estão cortando gastos, reduzindo suas despesas, então é óbvio que eles, a primeira coisa que eles cortam, acabam cortando, é, antes de cortar pessoal, é acabar cortando despesas com publicidade, esse tipo de coisa. Então o que acontece? O YouTube está vendendo menos publicidade, e se o YouTube vende menos publicidade, ele aloca menos publicidade também nos nossos vídeos, não são todos os vídeos, pra quem não sabe, o YouTube, ele, ele não, ele, ele não, ele não coloca publicidade em 100% dos vídeos né, então o que acontece? Como a, como a demanda e a procura está baixa, é, o, o percentual de vídeos monetizados caiu, drasticamente, então o faturamento com o canal do YouTube, isso não é só o canal do YouTube do EA, todos os youtubers que vocês conversarem, o Jean já reclamou disso, o o Dudu Moura já reclamou também, pelo que eu me lembro, é, as rendas, elas caíram mesmo, e, isso impacta, obviamente, diretamente a verba destinada do projeto, por isso que é importante que, cada vez mais, né, vocês ajudem a divulgar o projeto, compartilhar os vídeos, é, nas redes sociais, e não, e não, usem o adblock, moçada, o adblock realmente prejudica, gente, ih, rapaz, entrei errado aqui nesse negócio, hein, esse trailer é muito grande pra essa entrada aí, ih, ferrou, 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 é isso aí, ferrou, agora nós vamos ter que dar de ré, pé, alinhar essa carreta, ainda bem que é de madrugada, não tem ninguém na estrada, rapaz, ferrou, hein, então vamos lá, bom, ó, tá vindo uma alma viva lá, na hora que não vê ninguém, então vamos jogar esse rebote lá na contramão pra poder entrar, então moçada, aqui o que eu tô falando, então a renda do YouTube caiu, agora é cada vez mais importante, né, que os fãs ajudem o projeto, ajudando a divulgar, curtindo os vídeos e desabilitando o adblock, beleza? Então tá bom, então vamos organizar essa paçoca aqui, tá vindo um coitado lá na frente, vamos alinhar e puxar pra esquerda e depois pra direita, bom moçada, essa semana, realmente a minha agenda está lotada, né, pra quem não sabe, eu, eu nesta nova fase, agora eu sou professor de universidade, de faculdade, então a minha agenda dessa semana, ela está completamente lotada com aulas de manhã, de tarde e de noite, então eu adiei o lançamento do EA versão 2.9, porque não existe condições de eu finalizar o mod, então ele fica por uma data futura que eu não sei ainda, tá? Então, é... vamos ver como é que vai ser o final de semana e daí uma nova data eu informo, é... com isso, eu sei que a moçada, né, é ansioso pelo lançamento, mas vai se divertindo no EA bus versão 1.1.6, enquanto a gente não lança o 2.9, ou joga o 2.8.3, né, se você não é muito fã de ônibus, né? E esse pátio da Cimel aqui é terrível também, né, terrível, sabe, de entrar nele e estacionar, ainda mais um trailer que eu vou fazer o rebote grandão aqui, vou ter que fazer duas manobras para estacionar com esse rebote aqui, inclusive para não bater naqueles paletes ali do lado. É, meu amigo, vida de caminhoneiro virtual não é fácil não, ainda mais nesse mapa doido aqui. Ó, vou dar um... comer os pneus da carreta aqui, e depois alinhar esse cavalo e colocar essa carreta direitinho. Legal, moçada, então tá bom. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora tá quase dando, agora vai, hein. Enquanto isso, nós vamos tocando a musiquinha. Então, beleza, moçada, o vídeo, vou completando a minha entrega aqui. Então, galera, não se esqueçam, né, que nem diz o Jean, dá um dedão no like aí. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, lembrando o Jean, né, o Jean reclamou pra caramba das transmissões do EA e tal, eu vou... Eu vou, na próxima vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre transmissões, esse tipo de coisa, e dar alguns dados técnicos sobre isso. Beleza? Então é isso daí, moçada, um abraço pra vocês e até a próxima. Fui!